Cacete, sei que é dinheiro, mas tem outras coisas em jogo pra mim também. Gente do céu! Você pode ganhar 5 mil reais e manter o resto... Calma, todo mundo tem que ter um momento aqui de pensar. Ou você pode ganhar 10 mil reais e indicar o quarto você. Bom, vamos lá. Independente da opinião de qualquer um, quando eu entre aqui, vou jogar do jeito que eu acho que eu devo. Independente dos julgamentos aqui, se a gente for ouvir cada um, a gente perde até nossa essência, nossa personalidade. Mas você tem alguma dúvida? Nenhuma. Tenho, tenho dúvida. Enfim, mas vou pelo meu coração. Eu vou... Vou deixar o fluxo do jogo. Vou ganhar 5. Não, velho. Não, não, não. Mentira. Calma. Não terminei de ler. Calma. E não vá na sua. Deixa ela ler o poder. Pensa bem que vou perguntar a sua decisão. Quem já fez merda aqui? Quem faz merda é você. De ter pisado o pé nesse programa. Deus do céu. Deus do céu. Eu só faço merda mesmo. Eu só faço merda. Bom, posso ser julgado ou não? Mas vou pela minha escolha, tá? Vai. Eu vou deixar o fluxo do jogo, vou... Ganhar cinco mil reais e vou ter o resto. Meu Deus do céu, que onda... Beleza então, a Lini escolheu 5 mil reais e mandeiro resta um, é uma surpresa, vamos com tudo, vamos lá, a gente passou a semana todinha querendo indicar qualquer um daqui, você tendo a posição de indicar uma pessoa direto para a roça, você não faz isso, a Lini, vamos lá, agora vai chegar uma chuva de, não é chuva, a gente passou a semana todinha querendo indicar, ou Gui Araújo, ou Dinho, ou Biu, quer dizer, menos o Biu, a gente tem um motivo, você não fez sua escolha agora de, você poderia ter imunizado a nossa Sempre assim, ele sempre quer fazer a escolha dos outros, eu fiz a leitura que ela moria para a roça, então você fez uma leitura, mas você fez uma leitura e a nossa amiga poderia ir, só que agora eu vou seguir meu fluxo, ela não poderia ir, não tinha como ela ir, Rico, eu vou seguir o meu fluxo, você tem seu jogo, seu jogamento, você escolheu, poderia ter escolhido ela para imunizar, não escolheu, você queria a semana toda, votar em Dinho, ou votar em Ninho desses, como é que você tem oportunidade, não faz isso, Eu tenho 5 mil e vou seguir o fluxo do Resta 1, essa é a minha escolha, pelo que eu escolhi, porque você não me deu o poder Sabonetando de novo Não estou sabonetando, eu fiz a minha escolha, como eu fiz o jogo todo, o que eu falei, eu permaneci, tudo que eu falo, eu permaneço Ah, é pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nada Pelo amor de Deus O que eu falo, eu mantenho, se eu escolhi isso, é porque eu quis escolher e pronto Beleza, então está escolhido, você ganhou 5 mil e o jogo segue como de costume, então vamos de Resta 1 Para começar, eu vou pedir que todos que precisam participar desse Resta 1, fiquem de pé, vocês já sabem como é que é, né? A Marina fica sentada e o Rico fica sentado Como é que funciona? O Tiago começa o Resta 1, então de pé, por favor Tchau